O Heraldo foi capturado aqui na operação da Polícia Civil. Aquela grande quantidade de droga é sua, Heraldo? Não. E por que você estava no local, próximo dela, com ela? Não estava próximo dela. Então, o que você estava fazendo lá naquele local? Eu fui lá na pedra só. Você não tem nada a ver com a droga? Não, não tem, não. E você sabe de quem que é a droga? Não sei, não, viu, doutor? Estava no mato. Não é sua? Nem ser origem daquela droga. Você de onde? Sou de Nova Serrana. Nova Serrana mesmo, você veio, Gil? Não, não sei de quem está, Nova Serrana.